Ozevedo é a mensagem, o rato de reclamar os guia de seu lugar Eu escrevo hoje a noite, mas eu ia fazer o que é por nós quanto o pai meu pai vai dizer que o pai é que tem Então, Natal é luz e tal da vida que faz nascer a história que traz famosas fernelas do nosso tempo brasileiro Natal é tempo de alegria, tempo de luzes e de amor, de coração a respeito dos domingos e abraços, carinhos e solidariedos. Natal tem de esperança, de festejar a Deus, sem fim de ele, e tente o seu riso e gosto. Vamos festejar, sem nos permitir engrandos, abrindo a alma e o coração, aflorando o nosso lar do mundo. Deixe a árvore da sua vida coberta de mirandas e mostrói Com um sorriso sempre brilhante e bons sentimentos no coração Neste Natal, só desejo a todos muito amor e muita magia Que a tristeza seja despedida, transbordando a vida de alegria Desejo a toda a humanidade muita alegria e alegria Somos todos irmãos e merecemos um feliz Natal Mais poeta aí pra declamar aí Os poemas e trovadores da arte Boa noite a todos e a todas Meu nome é Dulce, parte da Academia da Cláudia Escrevi um texto que neste Natal Podemos compartilhar com Deus a harmonia de convivência Com o nosso grupo da Cláudia Que é muito genial Mais alguém aí? Vamos lá em baranda Chão, mas eu Que gasto Gente, acho que eu vou aumentar a música Boa noite a todos Eu sou consulheira pagãe Coincidentemente, consulheira pagãe e Vieira Machado Que eu sei que tem dois da clássica do seu Vieira Machado Pois o meu Vieira Machado é de Minas Gerais E a Pagãe é de Una, aqui do Espírito Santo E eu sou mineiro, moro aqui há 23 anos Bom, eu sou poetisa, escritora, autora de dois livros Aqui vem, sai o terceiro E sou a vovó Noel, aquela do grupo Que contei historinha para as crianças dos shoppings Vestida de vovó Noel esses dias Quem leu, quem está no grupo, viu? E meus netinhos participaram Que me perguntaram Para você que era vovó Noel, então sou eu Bom, gente, eu vou reclamar um poema Singel, pequenininho Que eu fiz Em comemoração A minha emoção De estar me iniciando o verdadeiro Natal Com os meus netinhos Porque hoje em dia Muitas coisas se perderam E a minha emoção de vivenciar o verdadeiro Natal Eu fiz esse Pequeno poema Singel, poema Aqui o netinho Noel Antes do O netinho Noel O netinho de 6 anos Que participa junto comigo Dos eventos Vivenciando o Natal Nosso Natal tem presente Tem São José Tem Maria Ovelhinhas Boas, carneiros Animais Na estrebaria Tem a gruta Três reis magos E o brilho da estrela guia E as crianças interagem Repletas de amor e alegria Conhecendo assim Conhecendo assim a história É a gente fazendo o brilho da estrela guia Eu fiz com o brilho da estrela guia Eu fiz um brilho da estrela guia E um brilho da estrela guia E um brilho da estrela guia Feito em 3D Com cartolina Pela minha filha Quando ela tinha 9 anos de idade Hoje ela está com 40 Que é a mãe dos meninos E eu conto esse brilho da estrela guia Até hoje Com o anjinho Os três reis magos Jesus Desse tamanzinho Enroladinho Na cartolina Tudo pintadinho Eu tinha 9 anos de idade Fica coisa mais boa Então são essas coisas Que a gente Com o outro Guardar É isso mesmo Pode ser Não é só com isso Não é com isso Professora Alessandra Aí também Professora Alessandra Dá uma olhada aí Alessandra Isso Aí Muito bem Aí A filha também está ali Quando é que a filha Vai tomar posse na academia? É em março agora É em março agora Bom Pessoal Eu quero agradecer a presença de todos E dizer que agora Nós vamos como A marinária Liberou o microfone Para as pessoas virem E as pessoas não vieram Então agora Vamos intimar Vamos intimar Primeiro é Mestre Gil Mestre Gil Por favor Pode vir cá Sua saltação De final de ano E seu improviso aqui Mestre Gil Mestre Gil Não pode voltar Mestre Gil Está cedo aqui Então Mestre Gil Depois de Mestre Gil É Sousa Nunes Sousa Nunes Passou a saltação Pessoal Boa noite a todos É um prazer muito grande Estar junto com vocês Nessa noite Nós estamos quase que No dia Nascimento de Jesus É uma data muito especial Onde as famílias Se reúnem Se encontram Para comemorar Uma data Tão significativa Tão significativa Para todos nós E o dia Eu estava passando Ali por a Bahia Em Vitória E estava tendo Uma Muita vida De remos Do cumbre Álvares Cabral Estava tendo Um concurso E eu parei Ali em frente E fiquei Observando O temer E eu fiquei Eu vou fazer Uma poesia Com essa terra E dessa poesia Formou-se um samba Um sambazinho legal E que fala Mais ou menos assim Eu vou falar Para vocês Não tenho culpa Se eu sou Eu sou bonito assim Foi nesta Ola que eu resolvi Morar Tomando banho Todo dia Mas eu fico aquecido Quando o sol vem brilhar Nossa senhora Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Sua saudação Para que esta beleza Deixe de existir Eu posso parte de uma data centenária Que esta cidade caprichada Eu vi surgir Quem sou eu? Sou o peneiro da Bahia de Vitória Quem sou eu? Quem sou eu? Sou a beleza que faz parte dessa história As meninas pandeireiras Divertando nossa arte E o proclore com o combo Como gosto de dançar A boqueca caprichada Lá da ilha das caíras É uma beleza para silenciar A beleza natural que compõe este cenário Foi o ideal para que surgisse aqui Uma cidade com nome de Vitória Tu és presente do Brasil Nasceis daqui Quem sou eu? Sou o peneiro da Bahia de Vitória Quem sou eu? Sou a beleza que faz parte dessa história Muito bem, Mestre Gil Deixe dele Andando por este mundo Muitas cidades passeiam Chegando aqui na serra Logo me apaixonei Por esta gente bacana Que esta cidade tem Aqui eu comi de tudo Do camarão ao vatabá Uma boa cachaçinha A gente toma em alguns lugares Mas a marca registrada do lugar É a boqueca caprichada Que não pode faltar É a boqueca caprichada É a boqueca caprichada A boqueca caprichada Pois é, isso aí são os nossos poetas da nossa Academia em Cafixá de Letras e Arte de Cobertas do Salvador. Vamos convidar agora, Suzy, Suzy, por favor. Suzy, vem cá, Suzy. Sua saudação pessoal. Depois é a professora Alessandra. Boa noite. Bem, não é muito a minha praia, essa coisa de falar. Eu sou produtora, o produtor fica sempre nos baixadores. Então, quando é microfone, eu já fico cismada. Mas, quando estou aqui no meio dos meus amigos, né, da Cláudia, e quero desejar para todos um ano novo maravilhoso, de muita saúde, de prosperidade para todos. É um desejo, sim, que eu desejo para mim, desejo para todos vocês. Muito bem, parabéns, Suzy. Professora Alessandra, por favor. Vem cá, professora Alessandra. Professora Alessandra. Professora Alessandra, por favor. Por favor. Nesse momento, eu gostaria só de registrar aqui também, que nós temos outras pessoas que estão participando conosco, que são familiares dos nossos acadêmicos. Enquanto a gente aguarda a professora Alessandra, nossa acadêmica, professora Alessandra, Alessandra que comanda uma escola lá em Marengenas Velha e ela está sempre convidando os escritores. Então, é bom vocês passarem telefone, contato para a professora, porque sempre ela organiza lá na escola dela, em Marengenas Velha ali, ela sempre organiza eventos, que são eventos maravilhosos, junto com a filha Luana. Luana também está ali. Luana, vem para cá também, Luana. Para você sair na foto aqui, Suzy vai bater nas fotos aí da gente. E é o seguinte, ó. Vocês já tiveram, Mestre Gil? Mestre Gil? Eu quero, nesse momento, fazer uma salvação especial a você. Dizer o seguinte, que você é uma pessoa muito querida nossa, certo? Sua querida nossa, não pelo seu aspecto familiar, pela família que você participa e tudo mais, mas sim pelo seu talento, pela sua qualidade. E no aspecto familiar, também, nós desejamos ao seu primo felicidades, êxodo do governo, para que ele possa governar com sabedoria e ciência, que nós sabemos que ele tem, né? E possa lembrar sempre da cultura que nós temos você como nosso representante e seu primo lá em Brasília, para estar sempre apoiando nossas causas também. Não é isso, Suzy? Não é isso? E se você tem mesmo, fazer projetos que a gente possa levar até lá, né? Parabéns, tá? Parabéns aí pela vitória também do primo, tá? Embora você saiba, né? Que eu estava em caminho diferente, mas isso não quer dizer que nós deixamos a nossa amizade, nem nada disso. Nós somos amigos, através da cultura, né? E parabéns ao seu primo, que ele possa fazer um bom governo para esse Brasil ficar cada vez melhor. É isso aí. Professora Nessanta, agora. Gente, boa noite. Bom dia, todos os acadêmicos. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, porque para mim é uma honra estar perto dos grandes. Acho que assim, a gente tem que ficar perto dos grandes. Lá chegamos a deles, né? Porque eu acho que a poesia e a literatura é um caminho que a gente leva aos nossos adolescentes para se reencontrar na sua identidade. Então, eu encontrei com meus projetos um meio de atingir um pouco essa identidade deles. E eu agradeço muitíssimo a participação dos meus amigos acadêmicos. que sempre foi o parcerão da minha vida. A gente tem que ter que ir com o Márcio, o José, e tantos e outros. É uma coisa maravilhosa, todos eles lá. E um dia eu quero que todos estejam lá na escola, porque eu acho que esse é o único jeito de a gente fazer a transformação em nossos adolescentes, em nossa escola, em nossos alunos. Porque eles estão muito perdidos e esquecidos de encontrar sua própria identidade. Eu desejo a todos um feliz Natal, um ótimo ano novo. Agradeço muitíssimo por estar aqui, que Deus possa abençoar todos nós, né? Já no final, e que se prorrogue por esse ano de 2022 com grande sucesso. E cada vez mais a gente é próximo desses alunos para poder socorrer essa nova juventude. Agradeço a todos os nossos alunos para poder socorrer essa nova juventude. Agradeço a todos os nossos alunos para poder socorrer essa nova juventude. Obrigado, Edson, obrigado a Luanda e obrigado a Alessandro. Professor, obrigado, hein? Obrigado a vocês, tá bom? Tá bom, então. Vocês estão vendo aqui a camisa personalizada? Isso aqui é um projeto, a gente tem que colocar aqui, projeto de cordel, tá? Atrás tem um cordel meu aqui, tem um cordel meu. O Vasco participa, o Albertinho Lunes participa também e você tá também, professor? Tá também, né? Tá, bateu. Ó, tá liberado aqui, quem vai vir mais aqui? Quem? Você ou o Vasco? Roberto Vasco. Não, Roberto. Roberto Vasco, então, vai aqui falar aqui. Pessoal, o que mais que tiver é isso aí, pessoal. O microfone tá liberado, hein? Marinária tá aqui, ó. É só dar o nome pra Marinária e ela chama aí. Cadê o mestre aí do grupo de chorinho? Não vai vir, não? Vem cá, velho. Bom, hoje. Essa aqui é uma compreensão que tem história. Nós estávamos no, em chope, tem uma feira no livro ali, mas chegou na hora que o povo de Salvador falar e eu apagou o mercado lá. Descobriram que o telefone me desligava, não sei aonde, e aí o Cléber Bode falou, pô, ninguém vai calar a voz dos trovadores. Aí eu fiz um, pô, coisa, um negócio aqui. Olá, vozes dos trovadores, returbante o trabalho dos trovadores, que se recusaram a vestir a bondagem, jamais conseguiram entrar no silêncio, vozes e mergerão na quietude da noite. Trovador, poeta, esticulado e ministro, tem luz própria, procedendo do seu eu. Trovador, que todo pai, que apaguem as luzes, jamais calarão a voz dos trovadores. Deixa eu fazer uma troca também. Para dar uma história, a gente vai, não soltando as verdadeiras, mas a gente compõe. Então, até conversando com o Beto Macedo ali, a respeito da composição de poeta, né? Então, quando eu escrevi, é, coisas e poeta, o pessoal começou a cegar, ligando, pensei que eu estava apaixonado em quem era cada um das boas aí. Falei, vocês vão me complicar a minha vida, não são caramba. Pois é, eu tenho que ver essas coisas, né? Então, a apagência aqui foi, eu dei na minha. Eu estava em Lula, aí era o Pobranço, né? E, quando chegou de manhã assim, eu acordei cedo, parece que é a nuvem descendo do céu, só que a gente enxergava o palco na frente da rede. E, o pessoal lá, a gente desenvolveu aquela, aquela telepatia, a gente consegue andar no meio daquela rua ali, mas a gente enxerga nada. Olha, então, vou tirar o palco, põe ele aqui e a menina, isso aí, essa coisa aqui. Cavalando no céu, é de manhã que nos invade o céu. O porção cinzene, baixa seu dorso, montado em peso, o cavalo de tropeço, vencendo tria seu relato de força. Os corpos brancos, pintado a pincel Simo as verendas dessa linda pintouço Para ver as terras de leite e mel Caparaol ou empalho do peruso Quando finalmente, quando o firmamento tira o seu véu Béu é o nascimento do sol visto do céu Como se fosse um truque de magia Pela bruma, prado da fantasia Como é bom galopar regras na mão Cavalgar no céu sem sair do chão Muito bem, parabéns Você não chamou o Beco aqui para plantar aí? Hein? Chamou o Beco para plantar? Beco, pode chamar, pode chamar Eu queria, peraí, peraí, peraí Só um minutinho só O jornalista Zé Caldas Eu gostaria que o Zé Caldas vença aqui agora Zé Caldas, por favor, sua saudação aqui Porque Zé Caldas é nosso acadêmico também Certo? Pode passar? É, dá para passar aí Zé Caldas é o nosso acadêmico da Academia Cláudio CTC Certo? E está participando hoje desse nosso evento Nós precisamos só da mensagem dele aqui Aqui, calma O senhor escreve Isso Fala, fala sobre o seu trabalho Acho que a notícia que você divulga Aquilo ali é interessante Boa noite, pessoal Primeiro É registrar que eu estava comentando com o Clério ali Na hora que o Clério promoveu aquela escola de... Como é que chama lá o Clério? Laranjeira, como é que chama? Ah, o Sarau, não foi o Sarau? Não, Laranjeiras Velhas Laranjeiras Velhas Laranjeiras Velhas Eu tive o prazer de participar lá com a professora E foi uma experiência muito agradável Porque tinha muito tempo que eu não participava de algo parecido com isso E no dia, eu não esqueço Conheci duas meninas, duas alunas dela Que me chamaram muito a atenção Muito interessadas E eu correspondo com elas através do Instagram, do Facebook, até hoje Eu acho legal isso porque quando eu era novo Quando eu era menino pequeno lá no Alegre, até Não acabava a cena não, mas eu era lá no Alegre Teve um dia que apareceu um camarada lá Eu já tinha uma certa curiosidade Trabalhava na casa de estudante E já escrevia meus jornaizinhos Fazia jornal de bibliografado Estava tentando aprender Eu era curioso E apareceu um curso de jornalismo lá na minha escola Uma escola que eu havia estudado Grupo Escolar Professor Velhas E eu fui fazer esse curso de jornalismo Foi o primeiro curso que eu Eu estava comentando com o Clérigo Foi a primeira vez na vida Que eu tive contato com técnicas de jornalismo O tempo passou Eu acabei depois de trabalhar em Vitória Trabalhei no Rio Um dia Eu fui nesse congresso lá em Una O Vasco O Vasco comentou sobre ele E lá Eu sou do Alegre Então lá na região do Caparaó O Vasco Esse negócio de andar nas nuvens É comum para a gente A nuvem baixa E você tem que andar mesmo Eu estou lá Falei assim Ô Clérigo Você por acaso Começou Não sei por que Me acendeu uma luz E eu falei assim Você Lá nos anos 70 Você tinha alguma coisa Algum curso Alguma coisa assim Que você fazia nas escolas Você tinha Você fez isso em Alegre Você fez Aí eu me arrepiei Eu falei Eu não acredito Eu estava naquele curso A primeira vez Na vida que eu tive contato Tecnicamente com jornalismo Foi através de um curso Que esse camarada fazia Quer dizer É um camarada 50 anos à frente no tempo Porque isso foi em 1974 75 Hoje todo mundo é cursinho Comida pelo Instagram Vem de cursinho E o Clérigo Naquela época Ele já fazia isso Então Era uma salva de palmas Para esse grande companheiro Que Deus me privilegiou De encontrá-lo novamente Nessas circunstâncias E eu me lembro Que quando eu estava em Golatina Eu tive contato Pela primeira vez Com essa coisa Da trova Do trovador Na verdade O meu primeiro contato Com trova Foi através do poeta Chamada Evandro Moreira Que eu não sei se vocês conhecem Grande Evandro Foi uma das primeiras pessoas A me dar oportunidade De me ensinar mais alguma coisa Também sobre Me deu um emprego Gráfico Escrevia no jornal dele Com 15 anos de idade E ali o Evandro Fazia muita trova Ele não entendia muito aquilo Eu ficava tentando Arriscar também E até hoje Eu não sei fazer isso Até hoje Eu mando para o Clérico Clérico Vê se está bom Ele falou assim Corrige isso aqui E tal Você acha legal Mas tinha um camarada De margem Nasceu Paiva Em Mirassul E eu é chefe Da subursal Da Gazeta Em Colatina E tinha muito contato Com o Mirassul E nasceu Virou amigo da gente Nasceu Era um grande trovador Foi nessa época Que eu comecei a ouvir falar Nos salvadores Nessa coisa Antes não era academia Não era academia Antes Era o grupo dos salvadores Aí tinha o Sucupira Andrade Sucupira Que eu acabei estudando Com o neto dele Então Essas são as coisas Que a vida vai colocando Nosso caminho E é curioso Porque São coisas que vão acontecer Que você não sabe porquê E quando eu encontrei Com o Clérico Eu falei assim Tudo fez conexão Mas eu fui Construir a minha vida Escrever livro E trabalhar no jornalismo Até hoje É uma paixão que eu tenho Então É um prazer Muito grande Estar com vocês aqui E compartilhar um pouco Dessa história Eu acho que é uma relação Que a gente acaba tendo E eu tenho muito carinho Pelo Clérico Por isso Que aconteceu No meu passado Que eu não sabia Que era você Descobri Porque a memória Me trouxe de volta Mas são as pessoas Que vão marcando A nossa trajetória Eu acho que isso É muito importante Aí eu estou falando Tudo isso Porque eu encontrei As alunas Da professora Alessandra Lá na escola Eu fico imaginando Que daqui a 30 40 anos Uma daquelas meninas Pode ser uma grande escritura E pode se lembrar Daquele dia Que nós estávamos ali Incentivando E procurando motivá-las Tá bom? Gente, muito obrigado Pelo acolhimento de vocês Eu sou um jovem No meio de vocês Na maioria Um beijo no coração A posse oficial Do Zé Caldas Foi feita A posse oficial Do Zé Caldas Foi feita Lá em Jacaraípe No Congresso Jacaraípe Mas hoje a gente está presente aqui Então nós vamos dar uma salva de palmas Para esse acadêmico Da nossa academia Com a chave do Menteado Participando aqui Obrigado Zé Caldas Por ter vindo Obrigado Por estar conosco Aqui na nossa academia Muito bem Eu lembrei de uma poesia Posso? Sua Eme Sua Eme Quer falar? Eu quero estar saindo Eu quero falar Sim Peraí 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 Que tem o amigo X Ainda E tudo Peraí Você vai falar? Sim Mas como é que é? Vai falar? Não vai? Fala de errado É Fala aí Fala aí Gente Já que está na declamação Eu lembrei de uma poesia